Eu adoro a novela Pantanal, eu canto junto com a Bethany, mas a mãezinha viu com o tour, uma curiosidade, hein? A novela Pantanal tem seguido muito bem, a novela de 1990 é escrita por Benedito Rui Barbosa, eu mesma tinha entre 6 e 7 anos assisti Lembro de Muita Coisa. Agora na adaptação fizeram uma coisa muito legal. Eita porra! Não é um spoiler, porque eu não vou dar nome, também é uma novela que já passou duas vezes, não seria muito spoiler. Ô, donas do prédio! Polida! Na primeira versão, um personagem que ainda vai aparecer, jogava outro num rio pra matar. E esse que ele joga na água, ele era morto por um ataque da sucuri. E aconteceu que depois da novela começou a ter muita morte de cobra, as pessoas começaram a matar cobra. Aumentou crendice e tal. E a sucuri, que é o velho do rio, é da espécie sucuri verde. É a maior e mais pesada cobra do Brasil. Ela chega até 7 metros. As histórias de 15 metros é mentira. Mas 7 já é grande pra caramba. E ela tá em extinção por causa do couro dela. Muito se mata pra tirar o couro dela. E é totalmente ilegal, é crime sem enfiança. Mas começou a ter muita gente matando cobras grandes achando que era sucuri. E na época, até turista que é pro Pantanal chegava a matar se visse. Porque tinha mais na época. E ai, não me vem com aquelas crendice, mandar foto, blá blá blá. Um monte de gente eu devo ter visto. Porém, o Instituto Amazônia, o Instituto Chico Mendes e vários cientistas dessa parte animal já falaram que não existe comprovação ou uma documentação que prove que uma sucuri engoliu um boi inteiro ou uma pessoa. Teve uma época que rodou muito uma foto de um indígena que teria sido engolido. Tinha lá a cobra aberta. Eles falam que aquilo era uma mentira, uma montagem. Não tem comprovação. Até porque os maiores animais que uma sucuri come é a capivara e um bezerro. Vózinha tem que tomar cuidado com o da vizinha e com a Isabel. É uma capivara e um bezerro. O sucuri come. Então, por causa dessa palhaçada que as pessoas se influenciam... Eita porra! Se influenciam demais por coisas que vê na TV, novela e tal. O autor decidiu mudar, trazendo uma nova sequência aonde não foi uma sucuri que matou a pessoa. E essa novela agora, essa regravação, tá mostrando muito a parte de respeito animal. Inclusive, outro dia, eu até chorei muito que mostrou cenas de queimadas, animais mortos e as cenas eram todas reais. Inclusive, a pesca. Um dia mostrou a Juma falando, a gente só pesca e mata o que vai comer e tal. Então, tá sendo de uma forma bem irresponsável. E eu fiquei muito feliz com essa mudança na novela, porque deixa as cobrinhas em paz. Se aparecer uma na sua frente, você chama os responsáveis, bombeiros, que eles vão pegar e levar pro lugar delas.